Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje é segunda-feira, é emenda de feriado, né, que amanhã que é o feriado mesmo Só tem gente que trabalha hoje, tem gente que não Eu acordei, tomei banho, respondi alguns e-mails Agora eu vou almoçar na casa da minha sogra Mas, na verdade, eu preciso primeiro ver o estado do meu pneu Porque ele tá furado já faz um tempinho E eu não sei se vai dar pra sair com o meu carro E se der, eu quero passar um borracheiro Bom, enfim, aí depois eu preciso editar vlog E trabalhar um pouquinho hoje Porque amanhã é feriado e amanhã eu não vou trabalhar, mas hoje eu vou Então vamos lá, que eu tô morrendo de fome Então eu não sei se eu vou conseguir comer, senão eu vou ter que comer aqui em casa mesmo Bom, resolvi o meu pneu, tive que estar com um furo Gente, olha essa espinha, vou ficar escondendo ela aqui Porque, ó, tá horrorosa Espinha interna, não dá pra espremer, que aflição Então agora eu tô voltando, eu acabei de voltar pra casa Vou editar vídeo, vamos comigo, vamos comigo Gente, cadê o inverno? Tá difícil gravar vídeo no calor, ó Eu tô com a câmera aqui, a luz E a outra luz tá aqui, ó Gente, esquenta muito E ainda tá de dia, mas é que agora já tá no finalzinho da tarde Só umas 5 e meia Então o sol já tá baixando Porque a tarde mesmo, se eu quiser gravar Mesmo que eu tire aquela luz e gravo com a luz do sol, é pior Porque o sol bate bem aqui na minha janela Bate bem forte Às vezes fica até difícil de gravar com o olho aberto E esquenta muito, 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 muito o quarto Então aqui tá pegando fogo com essas luzes todas acesas Eu já acho que eu já tô derretendo Mas vamos lá que eu vou gravar mais vídeos hoje Tô até suada aqui, gente Gravei 5 vídeos E aquela luz esquenta muito Eu ia ficar com o ventilador desligado Tava morrendo Parece que era um dia muito quente Além de estar quente hoje, né Eu vou dar uma pista de um vídeo que eu gravei hoje Fotos de infância Em breve vocês vão assistir esse vídeo Essa é minha foto favorita, olha Meu sorriso Bom, então eu gravei alguns vídeos hoje E agora, como amanhã é feriado, eu vou ver o que eu vou fazer Minha maquiagem já foi pro brejo, né Esse calor que tá aqui no quarto Tá difícil Vou ter que tomar outro banho Jantar de hoje Escondidinho da sogra Leandro trouxe pra mim O mesmo escondidinho que eu comi no almoço E eu ainda não sei o que eu vou fazer hoje Mas vou comer um escondidinho agora Espera aí Eu vou mostrar o jogo pra vocês Mas primeiro eu preciso trocar de carro Porque ele mostra que meu carro não tá andando Eu quero o carro de trás Olha o estado que eu deixei o carro Agora vou pegar um carro novinho pra destruir ele também Eu nem me importo em pegar carros bons Porque eles não duram muito na minha mão mesmo Ó, desviei, hein Ai, era pra eu ter virado aqui Gente, eu não tô zoando Eu dirijo assim mesmo, né amor? Faz um joinha aí na frente da câmera Eu dirijo mal Aí normalmente quando a gente joga junto Eu faço a parte do tiro E o Leandro, mais ou menos E o Leandro dirige Porque não dá certo Ah, bom, no tiro eu até que voltei Tirando a missão de hoje Que eu não acertei uma vez Bom, gente, só a gente vai ficar jogando de madrugada Que eu queria que eu... Eu tinha que ter filmado a parte que eu capotei Foi sensacional Ah, voei no carro Olha, ó Morre Cadê o carro? Nossa, como que eu queria Olha o carro, ficou ali Bom, então é isso Ai, era dura daqui Agora o carro nunca me obedeci Juro, ó Ele não vai virando Eu fui desse atrás de mim Olha aí, ó Olha, ele tá indo pra esse outro lado Amor, é sério Eu não tô brincando Tá mostrando o nosso brigadeiro? Leandro fica me zoando Mostra aí, amor Mostra aí suas habilidades automobilísticas Tá vendo, ó O carro Tem uma mulher dentro do carro E ela que tá mexendo no volante Ai, não sabe que dirige mal É a mulher que não beija Dirige direito Né, amor? Verdade Oi, gente Hoje é terça-feira Hoje é feriado Deixa eu mostrar meu look do dia pra vocês Ah, eu tô com o meu sapato Que eu estou amando Novo E a gente vai sair pra almoçar Não sabemos aonde Vamos sair sem rumo Então Vamos almoçar Bom, então a gente vai almoçar Pedir uma batata frita Uma parmegiana Um filé parmegiana delicioso E uma porção de arroz Eu amo essa parmegiana Ela é muito gostosa E a gente vai almoçar No restaurante argentino Que chama Corrientes 348 Muito gostoso Bom, gente Terça-feira à noite Do feriado, né Bom, como a gente almoçou fora hoje A gente voltou pra casa Estava assistindo o feriado E a gente tava Ai, quem a gente vai comer, né A gente vai sair Mó preguiça Já tá de pijama Tem que sair pra comer Ai, né Faz tempo que eu não faço comida Faz tempo que eu não faço comida Ah, vamos fazer comida O que que tem? Só tinha frango na geladeira, né No freezer Beleza Vamos fazer frango Vamos fazer o que? Vamos fazer estrogonofe Tá bom Aí A gente começou a fazer estrogonofe Só que faltou uns ingredientes Aí no meio do caminho A gente fez umas coisas diferentes Mas vamos experimentar Eu ainda não sei se tá bom Pra pegar fogo no arroz Então eu tô terminando aqui Daqui a pouco a gente vai jantar Tentativas Meu, tem um papel de boca Tcharam Mágica Agora tem que tomar cuidado É uma batatinha palha É o detalhe que faz a tia Agora uma foto Olá Hoje é quarta-feira Eu tô almoçando O que eu preparei Pro jantar ontem Tô tentando editar aqui Meu vídeo Gente, eu quero fazer uma pergunta Pra vocês Vocês também tem grupo No WhatsApp? E vocês não conseguem acompanhar? Gente, eu tenho um grupo Que eu não sei quantas pessoas Tem nesse grupo Acho que tem mais de 15 pessoas E aí Quando você entra no WhatsApp Já tem, sei lá Mais de 100 Conversas não lidas Aí quando você vai ler Eu não leio tudo Eu desisto Eu vou lá pra baixo Leio o final Se eu conseguir entender Beleza Se não, sinto muito Não dá pra acompanhar Grupo de WhatsApp Não dá Eu tento, mas não dá Gente, eu tô carregando uma caixa Cuidado aí, Amora Pra carregar pro carro E como a caixa é grande Eu coloquei a Amora aqui dentro Oi, princesinha Tá, o maior trânsito Nesse meu São Paulo Nessa minha São Paulo Maravilhosa Eu tô indo pra casa Da minha mãe Lá pro Itupé Vai ter uma reunião lá É... Mas eu não sei Se eu vou conseguir Chegar na estrada Antes do meu rodízio Porque tá tudo parado Por causa da chuva Começou a andar Só porque eu comecei a falar, né? Mas tava tudo parado mesmo Bom, gente Cheguei aqui na minha mãe E a menina fez um bolo Do que que você fez? Fala, gente E ela vai virar o bolo Vamos ver Vira aí Virou Vamos ver como vai sair Que mamãe Gente, eu vim aqui ajudar a minha mãe Fazer comida Porque hoje meu pai tá com... Tá cansado E olha quem veio ajudar também A fazer o arroz que ela disse Que supostamente ela sabe fazer Eu sei, mas você vai ter Porque... Olha lá Ela sabe quando que eu faz É porque eu fiz aqui Uma colher de sininho Eu fiz outro dia Mas eu tava assistindo o seu vídeo Direto ela me liga Como eu descongelo o frango? Aí outro dia eu fui falar Ah, o pai chegou Não precisa mais Toma Toma mal Diminui isso aqui Tá muito alto Eu vou assumir esse monte de louça suja Agora Né, Fabi? É E a mamis que cortou o frango Você manda bem aí Que eu vou subir a louça Falou? Falou Deu um jeito naqueles cachorros Aí eu fui pegar o frango Aí tinha outro Tinha pele Eu falei Ai, mãe, eu fiz frango ontem Faz essa, vai Que mais que eu boto aqui? O papi bota isso aqui, ó Quer ver? Ah, é meu arroz Segredinho de papai Meu não sei o que Meu pai usa Segredinho Segredinho não é Temperos prontos Ó, o panelão de arroz Feijão Eu lavo o arroz Dessa vez eu não vou lavar No meu outro vlog Eu perguntei Se vocês lavam Ou não lavam o arroz Porque eu não entendo muito bem Por que tem que lavar o arroz E metade de vocês Disse assim Tem que lavar sim Tem que lavar E a outra metade falou assim Não precisa lavar não Então da outra vez eu lavei Dessa vez eu não irei lavar E o papi não lava A gente não mora É, meu pai nunca lavou Eu também não Vou botar o Mais sabor Merchan Um temperinho O que que eu tô fazendo na mão? Não deu onde colocar Eu não tenho onde colocar isso Tem que pegar um copinho Tá aqui dentro A raçãozinha O Snow e a Sandy Tem um potinho Igualzinho de ração Não é o mesmo Porém é igual Oi gente Hoje é quinta-feira Eu não gravei nada ainda Pra vocês Porque hoje A mocinha que vem Aqui limpar Tava aqui de manhã Bom, aí agora Tarde eu já estou maquiada E a minha vó tá aqui Oi meninas Ela veio gravar um vídeo Comigo Mas ela também Me ajuda A passar umas roupinhas Mais tarde Não, mas não vai ser Tudo isso aqui não Aí eu já tô preparando Aqui a luz A câmera e tal E a gente vai começar a gravar Já gravamos Agora a vó tá passando As minhas roupinhas E eu tô tirando a mancha De uma blusa aqui Tô esquentando água Pra tirar a mancha E a vó Passando minhas roupinhas Aqui passando roupa O que que foi vó? Quando precisar Você pode me chamar Tá Lu? Ela tá falando pro Lu Porque o Lu tá mandando áudio Pra gente Ela tá falando Que quando precisar Passar roupa Pode me chamar Bom, já acabei Bom, agora a vó Vai embora Na casa Eu vou gravar mais vídeo Hoje Então eu vou só levar A vó pro carro E vou voltar pra gravar Mais uns 3, 4 Se der 5 vídeos hoje Ai, vó já foi Vó vó é uma fofa Tadinha Ela Com uma mulher Que limpa aqui De 15 em 15 Hoje ela tinha médico Que ia ter que sair mais cedo E não ia poder passar roupa Aí eu falei Ai, vó Ela não vai passar minhas roupas Não sei o que E ela falou Ai, eu passo pra você E tal E era pouca coisa Acho que tinha No máximo 10 blusinhas Pra passar Nada difícil Nada, muita coisa Ai, ela veio Agradar a netinha Passou as roupas A gente gravou um vídeo Que vai em breve Ao ar pra vocês Bom Agora estou aqui decidindo Qual vai ser o próximo vídeo Que eu vou gravar Já troquei de blusa Tô vendo aqui Que vídeo que eu vou gravar E aonde eu vou gravar Em qual cenário Então vou preparar a câmera E Let's go Bom, gente Vou gravar mais um vídeo Mas Antes disso Eu tava lendo os comentários Na minha página do Face Quem não segue O link fica aqui embaixo E eu postei a foto Da minha avó Postei no Inter Postei no Face E aí Falei que ela tava me ajudando A passar roupa Veio gravar vídeo e tal A galera surtou Tipo assim Porque eu tô explorando Porque ela é idosa Porque ela não pode Passar minha roupa Porque é um absurdo Gente Eu fiquei tipo Indignada com os comentários Aí eu comecei a ler Comecei a responder Um ou outro Daqui a pouco Eu só achei o comentário Da minha avó Falando Minha avó foi maravilhosa Ela só falou o seguinte Antes que comecem a comentar A mesma coisa aqui embaixo No vídeo Que aí minha avó Passou minha roupa Que absurdo Ela escreveu assim Tá Eu vou ler pra vocês Exatamente o que ela escreveu Pra não ficar nenhum mal entendido Meninas Eu ainda tenho muita disposição Para passar roupa Me sinto muito útil Ajudando meus netos E me sinto ofendida Com esses comentários Sobre eu ser idosa Vocês não tem avó não? Gente Porque é verdade Sabe A minha avó Ela faz de tudo Pra ajudar os netos Eu, a Nina A Carol O Ricardinho Quando eu tenho que levar na escola Ela leva Tem que levar no inglês Tem que levar no médico Porque Querendo ou não É o que ela faz Pra tipo Pra ficar mais próxima Dos netos Ela gosta de agradar Qualquer avó Gosta de agradar E Ela quase nunca Vem aqui em casa Ela quase nunca faz nada Pra mim, gente Porque Eu sei que é complicado Ficar pedindo Agora eu tenho meus primos Que são menores Precisam mais da atenção De vez em quando Quando eu preciso De alguma ajuda Eu levo até a casa dela Pra facilitar Mas ela já vinha aqui Gravar vídeo comigo E aí Ela se ofereceu Pra passar roupa E eu falei Vó, eu vou aceitar Porque eu não sei passar roupa E a mulher que ia passar Não vai poder passar Essa semana Ela passou pouquíssimas roupas Ela não ficou horas de pé Eu não passo qualquer coisa Eu não passo calça jeans Eu só passo blusa Nem esse tipo de blusa eu passo Eu só passo camisa Camisa mesmo Feminina Minha avó dirige Minha avó passeia Minha avó sai com as amigas Pra passear Minha avó limpa a casa dela Quando ela vai na casa Minha mãe Ela lava roupa Ela passa roupa Ela arruma a casa Porque ela se sente útil Fazendo essas coisas Gente Qual o problema? A partir do momento Que ela fala Eu não quero mais Eu não consigo Eu não vou te ajudar Beleza Mas gente Bom, vou gravar vídeo Que eu tenho mais a fazer Gente, eu tava gravando E no meio da gravação A minha luz nova Queimou Fala aí, Amora Ela não só queimou Como ela soltou faíscas Então eu fiquei com medo Eu tive que continuar gravando Sem a luz Então ficou diferente Metade do vídeo Ficou lindo e maravilhoso E a outra metade Ficou assim, ó Branco Mas eu não sei o que fazer Porque eu tinha duas lâmpadas E eu já usei as duas E as duas queimaram Então eu não sei Se é a lâmpada Ou se é a luz Enfim Eu vou ter que mandar E-mail pra loja Chateadíssima E eu vou Eu acho que eu vou gravar Mais um vídeo Mas eu não sei Porque agora eu tô chateada Porque eu não tenho mais A minha luz Amorinha O que você quer fazer, Amora? Ai, socorro Ai Tava toda clarinha Agora passei um batom Tipo, uou Coloquei uma roupa preta Bom Gravei o último vídeo Na verdade eu queria gravar Mais dois hoje Mas como a luz Não tá funcionando Eu tô chateadíssima Eu vou deixar pra gravar amanhã Com a luz do sol, né Já que eu não tenho A minha luz artificial Que parece um dia ensolarado Eu vou gravar amanhã É... Então agora é hora de tirar a maquiagem Passar os vídeos pro computador E... E ainda vou fazer alguma coisa no computador Já que eu não vou gravar vídeo Eu vou ver se eu edito o vídeo Eu vou ver se eu edito o vídeo de amanhã Passei o vídeo pro computador Já editei o vídeo de amanhã Que é da arrumação Que eu fiz aqui no closet E tal E já editei também O vlog Esse vlog que eu tô falando com vocês agora Eu já tô terminando de editar Só falta colocar o último pedacinho E já vou subir ele pro canal Porque ele entra no ar sábado E amanhã, sexta-feira Eu vou fazer vlog também Só que vai ser outro vlog Amanhã eu vou gravar mais vídeos Vou fazer unha, não sei o que Fazer a mala Porque neste final de semana Eu vou viajar pro meu namorado E vocês vão descobrir em breve pra onde Então é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar a minha semana O meu feriado E não se esqueçam De se inscrever no canal Que é aqui embaixo E dá um joinha no vídeo Tchau